E o vídeo de hoje tá mais do que especial teve camping teve trilha teve uma piscina natural e uma paisagem surreal e aí gente sabe galera beleza hoje o vídeo de hoje a gente tá partindo para um campo agora são quase 4 horas da tarde a gente vai entrar na mata agora e sem roteiro acompanha o rolê que eu tenho certeza vocês vão gostar agora a gente ainda história agora é umas quatro e pouquinhas quase cinco horas e se você não tem esse hábito de acampar é melhor você ir mais cedo porque você olha o ambiente que você tá escolhe um lugar um lugar bacana para você acampar o amor a gente como já tem o hábito a gente já sabe a trilha já vai tranquilo sabe aonde que vai acampar é o que eu tô querendo dizer para vocês é não vão não vão tarde o pico que vocês vão acampar porque você vai ter que chegar você vai ter que escolher um lugar bom para acampar talvez vai ter que pegar a lenha também para fazer uma fogueira alguma coisa assim então quanto antes você chegar no lugar para dar aquele visual melhor é isso bora curtir um pouquinho aqui a cachoeirinha agora lavar o rosto e seguir trilha eu vou papai apatado o o o o o o o o o Já caiu uma caça aí, ó, garantiu a janta, viu? A faca tá aqui. Vocês que estão assistindo a gente aí, vocês têm costume de acampar ou não? Porque a gente pensou em fazer um vídeo, hoje, né, a gente pensou em fazer um vídeo com coisas essenciais, itens essenciais, pra você levar no seu acampamento. Então, às vezes a gente fica meio assim, né, de porra, a gente vai falar coisa que todo mundo já sabe, mas se vocês quiserem saber esses detalhes, né, sem ser barraca e o que mais que é óbvio de levar lanterna, tem algumas coisinhas que ajudam, salva a vida quando você leva pro campo. Então, se vocês quiserem saber dessas dicas, pausem esse vídeo aí agora, esperem na pontinha aí, amor, para aí, não é esperar eles comentarem o que que eles querem saber sobre campo. Aproveita e descansa enquanto vocês comentam aí embaixo. Dicas de como achar um bom lugar pra acampar, dicas de como... Do que levar pra comer. Do que levar pra comer, como fazer uma fogueira. Essa daí é ótima, viu, gente? A Letícia sabe fazer fogueira, né, amor? Não sei, talvez. Aprender a fazer fogueira, pelo amor de Deus. Eu acho que eu sei, eu acho que eu sei. Pra não envergonhar o canal. O time. A gente vai encontrar uns amigos da gente lá pra acampar também e aí lá a gente mostra o rolê. A gente tem que ver as caras que a Letícia faz pra gravar. Se ela é de Hollywood. Vai, vou botar, ó, pera aí. Vai ficar bem cinemática, hein? No 3, 2, 1, eu vou botar uma música cinematográfica pra você, Dora Aventureira. Bora. E falando sério, numa paisagem dessa não é muito difícil a gente achar que tá dentro de um filme, né? O lugar da fogueira já tá arrumado. Nossos amigos já foram encontrados. Arruma o negocinho da barraca. Estou varrendo aqui o chão pra poder botar a barraca. Vou tentar dar uma surfadinha ali e já volto. Escolhi o lugar do camping, a barraca vai ficar por aqui. E aí, Adrião, foi surfar e eu fiquei responsável de montar. Depois que eu montar, eu mostro pra vocês. A gente acabou de se organizar pra dormir e a gente acabou de se despedir dos nossos amigos também. Agora, só amanhã e é isso, gente. Banho tomado, vamos lavado. Gente, o banho tava gelado. Pra ele que tomou, né? Porque eu não tomei. Mas, velho, tomem banho antes de dormir no camping porque a noite de vocês vai ser mais confortável. É verdade, eu tô passando mal aqui. Tomara que você esteja escutando a gente, né? É isso, gente. Até amanhã. Até amanhã, nascer do sol. Entendo. E um bom dia, coletivo. Bom dia, galera. Bom dia. Já estamos ali, ó, bananinha assando na brasa. O chazinho aí da galera, do Gabriel e da Luiz. O cafezão da manhã. Nossa, daqui o café. Preparado aí em collab. Vamos dar um rolezinho aí agora na praia, que aqui do lado tem uma piscininha natural. Vou até a galera pra conhecer. Dá um mergulho e a gente já mostra pra vocês aí. Bora? Bora. E essa pra quem não conhece é a praia de São José, que fica ao lado da praia que a gente acampou. Apesar de ser localizada dentro de um condomínio particular, o seu acesso é permitido. E pra chegar na piscininha natural, basta caminhar ao seu lado direito pela areia da praia. Agora sim, banho tomado. Alma lavada. Vamos voltar pra primeira praia que a gente tava. Ver se rolam umas ondinhas. Se não, qualquer coisa a gente já descanse. Certo? É isso, galera. Vamos lá desarrumar as coisas. Vamos lá desarrumar. Fim de rolê por aqui. A gente tá se organizando já pra ir embora, né? Já são acho que 4 horas, quase 5 horas da tarde. Então teve camping. Teve um surf ali, só que a bateria da GoPro tá 10%, senão eu mostrava um pouco pra vocês. Mas obrigado pra vocês que assistiram até aqui. Não esqueçam da nossa missão. A missão é a seguinte, você que está aí pode nos ajudar a bater nossa meta de mil inscritos. A bateria da GoPro acabou nesse último vídeo que você acabou de ver. Hoje é outro dia. A gente já tá aqui no mesmo lugar de novo. Estamos no mesmo lugar, numa ventaninha danada. Ajuda a gente, dá essa força, se inscreve no canal. E por hoje é isso. O cheiro. E até a próxima. Tchau, tchau.